Boa tarde, gente. Estão ouvindo bem? Não? Não estão ouvindo, não? Bom, meu nome é Ber. Desculpe o quê? Não, a gente inverteu a ordem aqui, como eu anunciei, nós invertemos a ordem. Ela vai chegar mais tarde. Bom, gente, é a primeira vez que eu falo em um público diferente. Eu gostaria que vocês levassem isso em conta. Meu nome é Ber. Eu sou descendente, eu sou brasileira, descendente de judeus. Nasci em Niterói e me considero realmente brasileira. E eu gostaria, assim, de falar, contar uma parte da minha vida junto. Nós éramos da Juventude Comunista, da UJC, União da Juventude Comunista. E lá nós reuníamos, era ilegal a forma de reunir, mas nós tínhamos semanalmente na casa de outra pessoa, com hora para entrar, com hora para sair, para evitar algum problema. Depois disso, eu conheci o meu marido, o Jaime Goifman, que é sobre ele que eu vim falar. O Jaime foi uma pessoa, assim, admirável, em todos os sentidos. Como ser humano, como companheiro, como uma pessoa. Bom, isso... E eu, quando o conheci, ele já estava, ele tinha havido aqui em Belo Horizonte um congresso da juventude. E nesse congresso, a polícia entrou e ele quase que foi preso. Nisso, ele foi para o Rio e ficou lá, com o codinome, naturalmente. E depois eu o conheci. E o conheci num bairro de carnaval, que foi muito bom, porque nós dançamos muito. E depois, até quase perto do casamento, eu não sabia o nome dele verdadeiro. Eu vim a saber quase que no dia do casamento. E, quando eu vim para Belo Horizonte, ele era... Nós voltamos a Belo Horizonte porque tinha sido revogada a prisão dele nesse momento. Voltamos. E, quando viajamos por acaso, meus pais moravam em Niterói, exatamente no dia em que foi anunciado, não sei se era na televisão, que todos os transportes iam parar porque estava tendo uma... Eu não sei qual termo usar. Tinha começado já o início da ditadura. E nós corremos para pegar a última barca para Niterói e ficamos na casa dos meus pais, até que, em determinado momento, nós tivemos que ir para São Paulo, ficamos em casa de amigos também que nos acolheram. E, quando foi anunciado que ele seria julgado à revelia, nós voltamos a Belo Horizonte. Com isso, ele continuou trabalhando junto com o pai em uma loja de imóveis na rua Guarani. E, de repente, em um determinado dia, surge um camburão e ele é pego na loja e jogado dentro desse camburão. E meu sogro, nesse momento, ele perdeu inteiramente a capacidade de pensar ou de falar. E eu trabalhava em uma escola. Vinha a saber disso um pouco mais tarde. E, na prática, fui eu sozinha quem tomei algumas medidas para poder saber para onde levaram ele, para onde ele foi. E eu tinha dois meninos pequenos, um casal, e eu gostaria até de publicamente agradecer. Eu trabalhava em escola. E quem ficou com meus filhos tomando conta durante esse período foram professoras e mães de alunos da escola Alberto Einstein. E eu praticamente fiquei sozinha, assim, nesse trabalho de procurar. E fui a uma secretaria do interior, onde ele tinha um amigo, e esse amigo disse que não podia ajudar. Daí, eu fui à Polícia Federal. E, na Polícia Federal, a primeira coisa que me pediram foi a minha carteira de identidade. E eu imaginei, e eu fui atendida. Eu não sei bem qual é... Acho que era um coronel Amaral, que era muito conhecido aqui. E ele... Na Polícia Federal. Eu imagino que o cargo dele era coronel. E, então, na hora em que tiraram a minha identidade, ele telefonou para algum... Ou não telefonou, pegou no telefone. Ele disse, não, não tem ninguém aqui com esse nome. E levou e saiu da sala e pediu que eu esperasse. Naquele momento, eu achei... Eu acho que eu não saio mais daqui. Eu acho que eu também vou ficar. E, então, voltei. Ele me entregou e disse, não, não tem, não tem ninguém. Não posso informar. Voltei para casa. Em um determinado dia... Bom, começamos a queimar documentos em quantidade. Eu e minha empregada, que ela ficou comigo 38 anos, praticamente criou meus filhos. E, sem assim a possibilidade... Fomos advogados e tudo, e nenhum deles achava que eles poderiam tomar alguma atitude naquele momento. Então, eu recebo um telefonema e converso com a pessoa. Eu tinha a sensação de que o telefone estava grampeado. E eu comecei a falar, simplesmente, olha, ele já teve três infartos, já teve uma isquemia, e agora ele tem glaucoma, ele está sem remédio, nesse frio, falando, simplesmente, com a pessoa. Não levou cinco minutos, tocaram a campainha, e era uma pessoa que veio buscar os remédios, e o que ele precisava, eu mandei um abuso de lã, pelo menos, porque estava muito frio. E eu não sabia direito o remédio do glaucoma, e eu falei com o rapaz, vamos até a farmácia, porque eu vou reconhecer a embalagem. E, nesse momento, ele, do meu lado, o rapaz que me atende na farmácia disse, eu tenho lá dentro esse remédio. Então, você vem comigo e você vai ver qual o remédio que é. E o rapaz atrás de mim, paguei, e nós fomos, eu pedi, eu morava em frente, eu não sei se o pessoal lembra aqui, o Cinema Metrópole, naquele edifício agora Santa Maria. E, na Gruta Metrópole, eu pedi ao rapaz que eu queria comprar maço de cigarro, porque ele fumava muito. Para ele, isso era assim, era o dia inteiro, ele chegou a fumar quatro maços por dia. E, na hora em que eu fui pagar o cigarro, o rapaz pega os maços desse cigarro e corre. E eu larguei tudo, também corri, e a única coisa que eu vi foi um fusca azul. E, chegando lá na Polícia Federal, num corredor, eu fiquei até perto, no corredor, e eu vi, no final, o rapaz que tinha ido lá em casa, e ele correu e se escondeu. E, daí, para frente, eu não tive notícias, fui a vários lugares, onde podia tentar saber onde ele estava. E acabou que o cardiologista dele, que era amigo de um diretor de um jornal aqui de Belo Horizonte, conseguiu localizar. Ele estava no DOI-COD, ali na Raja Gabalha. Então, um determinado, passou o tempo, e, em um dia, no estado de Minas, veio uma notícia de que determinados presos iam ser liberados. E o nome dele estava. Isso de manhã cedo. Mas passou o tempo e ele não aparecia. E eu fui ficando com medo que eles apenas deram aquela notícia, mas que eles iam sumir com ele. E, quando eu consegui que meu cunhado e outros amigos, assim, fossem comigo até a Polícia Federal, porque tinha saído, e falei com a pessoa, com o responsável lá, eu digo, saiu no jornal, levei o jornal, que ele seria solto hoje. E, até agora, ele não apareceu. Aí, ele pediu que as pessoas que estavam me acompanhando que fizessem uma declaração por escrito, que eles também presenciam ao partido. Foi, assim, imposto a eles essa declaração. E, na mesma hora, ele estava lá na Polícia Federal, ele já não estava no DOI-COD. Mas, se talvez foi uma coincidência de nós termos ido, naquele dia, pedir essa informação, porque ele não tinha sido libertado, e ele já estava lá. E saiu conosco. Saiu conosco, ficamos... Fomos para casa. Ele voltou, assim, a trabalhar de um modo geral, mas ele continuava com o partido. E, quando ele teve, deu os primeiros sintomas dele de câncer, levou dois anos de tratamento, e, na última noite, ele tinha certeza disso. Ele se despediu dos filhos e, simplesmente, ele disse... Quando eu ia saindo do quarto, ele disse, não esquece de avisar o partido. Era a vida dele e o partido foi avisado. E, até hoje, nós temos, assim, as pessoas que conheciam ele foram... Ele era uma pessoa, assim, que cativava outras pessoas. Sofreu bastante, sofreu na prisão, os pais também na prisão, ele de casa em casa para ser cuidado. E foi uma vida não muito fácil, mas eu e os meninos temos muito orgulho de ter essa lembrança dele. Foi o que ele nos deixou. Foi essa vida de luta e de não perder a esperança de um mundo melhor. Obrigada. Berto, eu quero agradecer o seu depoimento. E eu gostaria que você... Nós temos mais uns cinco minutos. Gostaria que você se identificou, no início, como judia, brasileira judia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, quer dizer, a ser judia, no período da ditadura. A gente sabe que a ditadura nunca, em nenhum momento, colocou o antissemitismo como bandeira, mas sabemos que o impacto foi grande. Eu queria que você comentasse um pouco. Eu queria... Quando eu falei que eu era de origem judaica, a mim me remeteu à época da escravidão no Egito, da Inquisição, que foi um período tremendo para os judeus, que tinham que se tornar cristãos novos e mudar de nome. E, depois disso, as cruzadas e, mais tarde, o nazismo. Aqui em Belo Horizonte, eu trabalhava na escola Albert Einstein, que é uma escola, hoje, considerada, assim, de... Então, eu digo assim, eu agradeço a escola. Primeiro porque era uma escola de um nível, assim, muito, muito bom, era procurada, era uma escola laica. nós não excluíamos alunos nenhum, e ela funcionava dentro da União Israelita de Belo Horizonte. Não tinha finalidades lucrativas. E... eu gostaria também de agradecer àqueles pais que me ajudaram, na época, os pais e professores que ficaram com meus filhos. Nós jamais tivemos, assim, sim, há uma lembrança, nós oferecemos aos filhos dos ex-combatentes da FEB vinte e cinco bolsas de estudos. E... todas elas preenchidas, e os meninos conseguiram se formar, e até hoje eles se encontram. É tão interessante isso. Existe uma reunião por mês desses ex-alunos. E, fora disso, nós tínhamos... um grande trabalho cultural que nós fazíamos, de corais que vinham de vários lugares, de debatedores, e nós chegamos a fazer um... um júri simulado, lá no Instituto de Educação, quando do julgamento do Eiermann, que era um carrasco nazista. E, após isso, no dia seguinte, não foram só judeus que participaram, participaram todas as pessoas que estavam interessadas no assunto e que tinham uma posição dentro disso. No dia seguinte, a União Israelita e a outra associação israelita brasileira estavam pichadas com a suástica. Foi o único, assim, momento que eu me lembro, assim, de antissemitismo, conosco a partir da ditadura. Eu acho que todos os que sofreram, sofreram iguais. Fossem eles judeus, católicos, ou de outra religião, ou ateus mesmo. Então, era esse o depoimento que eu queria deixar para vocês, porque eu acho importante não esquecer, jamais. Muito obrigado. Mais uma vez, Berta, permaneça aqui na mesa, a mesa, não é?